Música 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 garçada, grondida, balançada, em meio chan, pra nós cantar, acabou de chegar Tem batucada, tem sancona, misturada é pra dançar Acabou de chegar Xibó! Essa é a hora que todo mundo esperava O corpo começou agora e vai até de madrugada Deixa alegria, invade todo o teu ser Ouça o som que vem do céu fazendo o chão tremer Nossa levada de primeira, são de festa de bandeira Pode chegar e adorar Mostrar que crente também sabe fazer festa de primeira E sacudir e balançar Abraçar, discutir e balançar Tremer o chão pra nós cantar Acabou de chegar Tem batucada, tem sancona, misturada é pra dançar Pode, pode fazer acontecer um milagre Hoje aqui não importa as circunstâncias, vai orando, vai de cama Porque o fogo vai descer Pode, pode fazer acontecer um milagre Hoje aqui não importa as circunstâncias, vai orando, vai de cama Porque o fogo vai descer Eu pedi e vou clamar E a minha bênção eu vou alcançar E não importa as circunstâncias Eu pedi e vou clamar E a minha bênção eu vou alcançar E não importa as circunstâncias E vai tirar a palma da mão Vai, vai, vai Eu já percebi Não dá pra negar Chega de fingir De tentar me enganar Você é esperto Tenta passar pra trás O pastor, a igreja, todo mundo Mas se te dão a mão Você quer lá no braço E quando tem que ajudar Você faz pouco caso Porque seu sonho não deu certo Do que acabar com o meu Me fazer desistir Do que Deus me deu Mas vou falar uma coisa Foi Deus quem mandou lhe dizer Escute essa canção É pra você Com educação Eu me largo a mão De fingir que é cristão Deus está cansado De sua brincadeirinha De fingir que é cristão Eu quero pedir pra você Com educação Larga a mão De fingir que é cristão Deus está cansado De sua brincadeirinha De fingir que é cristão Eu quero pedir pra você Com educação Agora Tudo que quero mais tarde Eu quero pedir pra você E vender a você A adoração Senhor me diz Eu sei que te amo Eu sei que te adoro Não consigo viver Sem teu amor comigo Eu me rendo Eu me troço Me trevo totalmente Adorar se me diz É tudo que eu tenho em mente Adorar e louvar Nem dizer Revolução Anciano diz O princípio da paz Ele é o alfer É o homem O princípio O filho Preciso tanto ter A sua nasce em mim Ninguém Entrega Sem o que diz Te encontrar Um santo Dos sãos Pra dizer Que te amo Dizer Que te adoro Não consigo viver Sem teu amor Comigo A tua nasce em mim Quando eu gosto Dizer Minha Onde vibra Esses Aí Se inscreva no canal.